Olá, muito bom ter você aqui com o Pró-Trabalho. Quero fazer um convite especial pra você. No dia 1º de outubro, nós temos um encontro especial do Pró-Trabalho, comemorando 6 anos, e nós queremos contar com a sua presença. Eu, Jorge Penilo, mais conhecido como Doutor Carreira, vou estar presente nesse evento, falando especialmente pro pessoal dos sindicatos. Eu vou trazer uma palestra que vai falar a respeito de novas receitas pro mundo sindical. Portanto, não perca. Vem com a gente. Vem pro Pró-Trabalho.